Olá, alunos do curso técnico em cooperativismo do Instituto Federal do Piauí. Eu sou a professora Daíse Pontes, professora de legislação cooperativista. Nessa aula 1, nós veremos as cooperativas, como que se deu sua formação, até chegarmos no direito cooperativo propriamente dito, que originou aí a nossa legislação cooperativista. Vamos trabalhar legislação cooperativista iniciando essa abordagem a partir da nossa norma mais importante, a Constituição Federal, até a legislação infraconstitucional, que é a Lei nº 5.764, de 1971. Tal lei instituiu a política nacional do cooperativismo. O cooperativismo é incentivado pelo Estado brasileiro, tanto que está previsto na nossa Constituição, como dito. No entanto, antes de adentrarmos no estudo do cooperativismo, propriamente dito na legislação, é importante que entendamos a relação existente entre o cooperativismo e o Estado. O cooperativismo, na sua origem, vai surgir em face das deficiências do Estado. Quando é que se começam a ser desenvolvidas as teorias cooperativistas? No final do século XVIII e início do século XIX, dando origem ao movimento cooperativo. Isso se dá em função do modelo do Estado existente na época. É importante lembrarmos a influência da Revolução Francesa, a influência do surgimento do novo modelo de Estado, o liberal. A Revolução Francesa vai marcar o rompimento com o Estado absolutista, com o surgimento de um novo modelo de Estado liberal. Quais eram as características desse modelo de Estado liberal? Para entendermos essas características do modelo de Estado liberal, é preciso, num primeiro momento, que nós entendamos o modelo de Estado absolutista, onde a figura do Estado se confundia com a figura do monarca. Ou seja, o monarca tinha o poder de criar leis, fazer com que essas leis fossem cumpridas, e o poder de julgar, penalizar, aqueles que não cumprissem essas leis. Um dos objetivos da Revolução Francesa foi o de acabar com essa sistemática, limitando o poder do rei. Surge aí a teoria da separação dos poderes, onde, a partir da Constituição Francesa de 1791, não se permite mais que uma só pessoa possa exercer aquelas três funções que são típicas do Estado. Quais são essas três funções? A função de criar as leis, de executar as leis, e a função de julgar aqueles que não se comportem de acordo com essas leis. Esse modelo novo representa um rompimento significativo com o modelo até antes existente. Representar uma nova forma de pensar, a relação do cidadão com o Estado. Essa nova forma vai representar o afastamento por parte do Estado. Como se tinha a ideia de que o Estado e o monarca se confundiam, e como o monarca não tinha uma imagem boa, era aquele que desrespeitava os direitos do cidadão, então o Estado liberal vai ser marcado pelo afastamento do Estado em relação ao cidadão. A ideia passa a ser de que o Estado liberal deve garantir a segurança e a paz. A partir daí, todos os cidadãos, dentre os preceitos da Revolução Francesa, quais são eles? Liberdade, igualdade e fraternidade, devem regular suas relações sociais, civis. E paralelo a isso, nós vamos encontrar o que? O surgimento de um movimento econômico que vai modificar a sociedade significativamente. A Revolução Industrial, aí no século XVIII. Ela representa avanço para fins econômicos, mas com o passar dos tempos vai servir como fonte de exclusão social. E esse Estado liberal, junto com esse fenômeno econômico, que foi a Revolução Francesa, vão ser fundamentais para o surgimento de quê? Do cooperativismo. Para as teorias que vão servir de base para o movimento cooperativo. Num primeiro momento, essa função desse afastamento do Estado, do cidadão, precisa ele mesmo buscar alternativas para solucionar os seus problemas sociais. Ou seja, o cidadão vai buscar alternativas para solucionar os seus problemas sociais. Pois até então, não era atribuição do Estado garantir ou solucionar esses problemas. No entanto, com o passar do tempo e o desenvolvimento do Estado, nós vamos identificar um modelo de Estado social, onde além de garantir os direitos integrativos, mas também o de prestar serviços ao cidadão, fornecendo educação, trabalho, moradia, lazer, cultura, saúde. Esse modelo de Estado vai encontrar alguns elementos que vão impedir sua concretização plena. como financiamento. Exatamente porque o Estado não possui condições de dar a todos tudo aquilo que é cabível, segundo os direitos prestacionais. É desse contexto, então, que o cooperativismo vai se desenvolver. No primeiro momento, fruto daquela exclusão, que é criada pela Revolução Industrial, é preciso, então, que as pessoas comecem a se organizar para elas mesmas solucionarem os seus problemas, que são típicos dos direitos de segunda geração. Os direitos prestacionais, como dito, saúde, educação, lazer, esse pensamento vai influenciar o surgimento desse movimento cooperativista, que com o passar do tempo, passa a ser um auxiliar, um colaborador do Estado, na concretização desses direitos fundamentais. Importante mencionar ainda que as sociedades cooperativas vão se desenvolver não a partir de uma lei. Na verdade, as cooperativas surgem antes da lei. Primeiro vai surgir um movimento cooperativo, como nós já vimos. Depois, as primeiras cooperativas, que vão criar regras próprias, fundamentadas nos princípios cooperativistas. E, posteriormente, é que essas cooperativas passam a ser reguladas pelo Estado. Então, o que é que vem a ser cooperativa? Uma cooperativa. Esse termo, cooperativa, é um termo derivado do latim, cooperativos, de cooperare, no sentido de cooperar, trabalhar em comum, colaborar. Segundo o jurista De Plácido e Silva, é designado para denominar a organização ou sociedade constituída por várias pessoas, cujo objetivo comum é a melhoria das condições econômicas de seus partícipes, ou, assim, denominados associados, cooperados. E o direito cooperativo? O que vem a ser? Pode-se dizer que o direito cooperativo é o ramo do direito que tem por objetivo o estudo jurídico das cooperativas, que é o que trata, na verdade, a legislação cooperativista, o estudo jurídico das cooperativas. Trata do seu objetivo, desde a definição jurídica, suas normas regedoras, direitos e deveres de seus membros, seus órgãos, suas atividades e até a sua extinção. Então, a cooperativa é o quê? É uma sociedade de pessoas com regime jurídico próprio, onde prevalecem as regras estatutárias. Subsidiariamente são aplicadas as normas do direito civil. Não tem fins lucrativos, já que visa, tão somente, a prestação de serviços aos associados. e não é sujeito à falência. Então, como visto, é uma sociedade de pessoas porque é constituída em razão das pessoas que se unem para formar a cooperativa. Por que tem um regime jurídico próprio? Porque a sua organização, o seu funcionamento, a sua constituição e o modo de atuar são disciplinados na própria lei das sociedades cooperativas. E, como dito, subsidiariamente são aplicadas as normas do direito civil. É importante destacar, como visto no início, a aplicação da legislação cooperativista na nossa Constituição Federal. No seu artigo 5º, aí, inciso 18, nós vamos ver que a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Também teremos na Constituição Federal, no seu artigo 174, parágrafo 2º, que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. E daí, a partir da Constituição Federal, nós temos também, como fundamento, a nossa lei de legislação cooperativista, que é a Lei 5764 de 71, que é o dispositivo legal que orienta o sistema cooperativo brasileiro. O que é que são sociedades cooperativas regidas aí pela Lei 5764 de 71? Tal lei definisse, em seu artigo 3º, que as sociedades cooperativas são aquelas que celebram o contrato de sociedade cooperativa às pessoas, que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. Aí, nós temos também a principal obrigação assumida, que uma vez o cooperado assumindo a obrigação, ele não pode furtar-se a colaboração de qualquer compromisso assumido contratualmente na sociedade cooperativa. Temos também o resultado econômico de uma sociedade cooperativa, deverá ser distribuído entre todos na proporção de sua participação. E o contrato firmado pelos sócios é na forma de estatuto social. O estatuto social tem força de lei entre a cooperativa, dentro da cooperativa. E a forma e natureza jurídica própria estão hoje destacadas no Código Civil Brasileiro, em que as sociedades cooperativas estão inseridas no gênero das sociedades simples. E o objeto, o que vem a ser? O objeto e a classificação das sociedades cooperativas encontram a paro lá no artigo 5º da lei cooperativista, onde se disciplina que as sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero, serviço, operação ou atividade. Que é quando a gente fala de saúde, cooperativas de trabalho, cooperativas de educação. Lembrando que é obrigatório o uso da expressão cooperativa em sua denominação. Conforme os artigos 6º, 8º e 10º da lei das cooperativas, as sociedades cooperativas podem ser singulares. O que são as sociedades cooperativas singulares? São aquelas constituídas pelo número mínimo de 20 pessoas físicas, podendo ser admitidas pessoas jurídicas, excepcionalmente, desde que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas. Exemplo, nós temos as cooperativas de crédito, do Cicobi. E as cooperativas centrais ou federações de cooperativas, o que vem a ser? São aquelas constituídas de no mínimo três singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais. O que elas objetivam a essas cooperativas centrais? Elas objetivam organizar os serviços econômicos e assistenciais de interesse dos filiados, interagindo e orientando suas atividades. E nós temos ainda as confederações de cooperativas, que são aquelas constituídas de pelo menos três cooperativas centrais ou federações de cooperativas, da mesma ou de diferentes modalidades. E tem por objeto orientar e coordenar as atividades das filiadas. Como dito, as sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade. Por exemplo, no Brasil existem treze ramos de atuação. O agropecuário, que é composto pelas cooperativas de produtores rurais e de pesca. Temos as de consumo, que são aquelas dedicadas à compra em comum de artigos de consumo para seus associados. Temos as cooperativas de crédito, que são as instituições financeiras autorizadas e fiscalizadas pelo BASEN. Temos as cooperativas educacionais, que são aquelas constituídas por cooperativas de professores, por exemplo, cooperativas de alunos de escolas agrícolas. Temos as cooperativas especiais, que são as cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas. Por exemplo, menor de idade, relativamente incapaz. Nesse caso, nós teremos a indicação de um tutor que assinará todos os documentos em nome da cooperativa. Temos as cooperativas habitacionais, que cooperativas são essas? São aquelas destinadas à construção, manutenção, bem como à administração de imóveis de conjuntos habitacionais para seu quadro social. Temos ainda a de infraestrutura, que visa atender direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de infraestrutura, por exemplo, as cooperativas de eletrificação rural. Temos as de turismo e lazer, que são as prestadoras de serviços de turismo, de entretenimento, esporte e hotelaria. As de produção, que são aquelas de produção de um ou mais tipos de bens ou produtos, quando detiverem os meios de produção. As de saúde, preservação e promoção da saúde humana, onde os cooperados detêm, os meios, hospitais, clínicas, e são a finalidade das cooperativas desse ramo. Como exemplo, nós temos a Unimed. Tem as cooperativas de trabalho, que engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais, por exemplo, de professores, eletricistas, mecânicos, com o objetivo de proporcionar a seus associados fontes de ocupação estáveis e apropriadas, através de prestação de serviços a terceiros. A de transporte, que é a cooperativas que atuam no transporte de cargas ou de passageiros, e ainda a mineral, que são as cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar e exportar produtos minerais. Então, na aula de hoje, nós vimos o que? Os principais dispositivos legais que orientam o sistema cooperativo brasileiro, partindo da Constituição Federal. Nós vimos todo o contexto histórico que se deu a formação das cooperativas. Nós vimos aí a Lei 5764, que instituiu as cooperativas aqui no Brasil. Vimos que ela é a norma que regulamenta as cooperativas, definindo o modelo e a estrutura das sociedades cooperativas, considerando-as como sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil e que não são sujeitas à falência, que é constituída para prestar serviços aos seus associados e como características específicas com adesão voluntária. Capital social representado pelas cotas-partes, limitação do número de cotas-partes do capital para cada associado. Como referências dessa nossa primeira aula, nós tivemos a nossa Constituição Federal, a Lei 5764 de 71, que é o regime jurídico das sociedades cooperativas, e também a legislação cooperativista do professor João Telmo de Oliveira Filho. Esse foi o conteúdo do visto da nossa primeira aula. Até a próxima, pessoal. e aí e aí e aí e aí e aí